Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui gravar mais uma aula para vocês e dessa vez vamos falar sobre plugins gratuitos. Então se você gostou do tema de hoje, já peço para você citar aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que sai vídeo novo e esse vídeo chega até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Bom pessoal, o que acontece? Hoje eu vim trazer para vocês novidades sobre um plugin gratuito da Voxengo. O nome dele é Bugix. Provavelmente se pronuncia dessa forma. Ela é bem conhecida nessa empresa por ter aí os seus plugins com som bem real. Eu já fiz bastante review sobre alguns plugins deles, tanto gratuitos até mesmo quanto pagos. E eu gosto muito. Não sou patrocinado pela empresa antes que vocês pensem assim, mas o Emy traz coisas a respeito dela porque ela patrocina. Não, ela não me patrocina. Deixando bem claro aqui para vocês, vou deixar também um aviso aqui para vocês que muita gente reclamou comigo falando Olha, Emy, eu não estou conseguindo baixar os plugins porque você está colocando nesse link aí e tal. Na verdade, pessoal, é um encurtador. Esse encurtador, ele basicamente ajuda o canal na questão de organização, tá bom? Então, por isso que eu deixava no encurtador. Mas a partir de ontem, na verdade, eu estava já criando. E não vou mais utilizar ele a partir daí, né? Que seria, estou fazendo um blog. Então, vocês agora para poder fazer o download, vocês é direcionado no link abaixo para ir direto para o meu blog. Lá vocês baixam de uma forma tranquila e uma forma que não venha atrapalhar vocês, tá bom? Então, desde já aqui, vamos lá. Eu tenho uma guitarra, né? Tenho uma produção aqui do meu amigo R. Café. Mais uma produção dele. Eu trabalho aí com... Lembrando que se você quer aí que eu faça a sua mixagem, a sua masterização, é muito simples. Você simplesmente vai pegar aí, vai entrar em contato comigo e faça o seu orçamento que vale muito a pena. A gente mixa de tudo, masteriza de tudo e produz também de tudo, certo? Voltando aqui para o plugin. Você vai ter um banco de efeitos aqui de presets já montado. Um banco de presets montado, você tem aqui. Você pode fazer um A e B. Você vai ter um equalizador nele, né? Aqui você tem um espectro que você pode estar ligando. Aqui você vai ter um amplificador, né? Aqui vai ter um drive, né? No caso, para você poder configurar ele bonitinho. Aqui você vai mudar a saturação dele, né? E aí o módulo, tá vendo? Você pode estar alterando. Aqui você vai ter um gate, tá? E aqui você vai ter a simulação do gabinete. A qual você pode estar configurando aqui nos presets dele, né? Em file. Você também pode estar colocando aí um de preferência sua, caso você queira. E também você vai ter... Aqui, ó. Amplificador mix. Para você poder misturar os dois sons. Você também vai ter aqui a parte do reverb, né? Que você pode estar configurando ele todinho. Como o seu pred-relay. O space. O timing. E o wide, né? Que é estéreo. E o ganho, tá bom? Aqui você pode estar ligando e desligando qualquer um deles. Aqui você vai ter, né? A parte do gate. E aqui você vai ter o output, né? E aqui você tem o output ganho, tá bom? Bom, ele só está insertado aqui na minha guitarra. Eu vou tirar ele. Vou tocar para vocês poderem ouvirem aí, tá bom? Aqui eu já fiz uma pré-equalização, mas eu nem vou utilizar. Eu vou zerar ele aqui, ó. Para vocês poderem verem dois zeros junto comigo, beleza? Ó, pronto. Está zerado, ó. É só insertar. Eu vou tirar ele aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seria mais um corte do microfone aqui. Vou tapar agora os pancetes, né? Agora eu vou passar a bola dos pancetes. 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 Se inscreva no canal 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 Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal E ative o sininho Para sempre que sair vídeo novo E esse vídeo chegar até você Tá bom? Galera Eu vou ressaltar novamente O link para você baixar Está aqui na descrição do vídeo Tá bom? Você vai baixar diretamente pelo meu blog Ajuda a gente Compartilha, tá bom? Nos grupos, nas redes sociais Certo? Eu conto muito com a ajuda de vocês Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau, tchau E até mais Só em Jesus Cristo a salvação Fui!